Quando eu me vi perdido E eu me escuro Como o sol cortando as nuvens Você me iluminou E foi o meu ponto sul E eu que acreditava que essa história de romance Fosse coisa de momento Mas você mostrou que o amor não era um lance É o real dos sentimentos Você me aqueceu no calor dos seus braços Rolou meu coração E mesmo contra o mundo acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Você me fez mudar a volta por cima Me fez recuperar Quando eu mais precisei ser com todo o meu pranto Razão da minha vida Eu te amo tanto Te amo tanto Quando se apagaram as luzes Você me derrubou e eu me escuro Como o sol cortando as nuvens Você me iluminou E foi o meu ponto sul E eu que acreditava que essa história de romance Fosse coisa de momento Mas você mostrou que o amor não era um lance É o maior dos sentimentos Você me fez recuperar E mesmo contra o mundo acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Você me fez mudar Agora voltar por cima Me fez recuperar Quando eu mais precisei Razão da minha vida Eu te amo tanto Você me aqueceu Rolou meu coração Pedaço por pedaço Mesmo contra o mundo acreditou em mim Eu nunca tive alguém que me amasse assim Você me fez mudar Agora voltar por cima Me fez recuperar A minha autoestima Quando eu mais precisei Razão da minha vida Eu te amo tanto Te amo tanto Quem sou eu Não sei quem sou Quando estou com você Me sinto artista de cinema Esqueço de qualquer problema Onde está O meu juízo Aonde foi parar Perco o sentido É só você chegar Nessa vontade de me namorar Amém Conhecer você A gente se envolver Valeu Deixar você Tá na minha vida Apontei Meu coração E atirei Apostei Solta a voz E canta aí Geral Peda a voz Pesta a voz Pela a voz Pela a voz Pela a voz É um curto circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Peda a voz Pela a voz Faz a boca girar Faz o corpo tremer É um curto circuito Aqui dentro de mim Que explode no peito Quando eu tô afim Conhecer você A gente se envolver Valeu Deixar você entrar Na minha vida Apontei Meu coração E atirei A você Vamos embora Solta a voz E canta aí Pela a voz Pesta a voz Faz a boca girar Faz o corpo tremer É um curto circuito Que explode no peito Quando eu tô afim Meu amor Esse amor Que balança você Faz a boca girar Faz o corpo tremer É um curto circuito Que explode no peito Quando eu tô afim Muito afim Quem sou eu Quem sou eu Olha Eu tentei voltar no tempo Eu tentei mandar a história Eu pensei por um momento Segui outra trajetória Pra esquecer as melodias Entre minhas partituras Entre minhas partituras As reais fotografias Ai meu Deus A essa altura Já não sei mais o que faço Me perdi nos seus abraços Não dá pra te esquecer Você é a chuva e o vento É o meu mistério Não entende o sentimento Você não me leva a sério Mas tô bem o sol que brilha No teu mundo tão difícil É você que me inspira É o meu amor Você é o meu vício Olha Eu tentei voltar no tempo Eu tentei mudar a história Eu pensei por um momento Segui outra trajetória Pra esquecer as melodias Eu queimei as partituras Rasguei as fotografias Ai meu Deus A essa altura Já não sei mais o que faço Me perdi nos seus abraços Não, não dá pra te esquecer Eu não me perdi nos seus abraços Ou não me perdi nos seus abraços Você não me leva a sério Eu tô bem o sol que brilha Eu tô bem o sol que eu tenho Eu tô bem o sol que eu tenho É você que me inspira É o meu meu, meu céu, meu vício Você é a chuva e o vento Eu não me perdi nos seus abraços Eu não me perdi nos seus abraços Eu não entendi o sentimento Você não me leva a sério Mas também é o sol que brilhar O meu mundo tão difícil É você que me inspira É o meu mel, é o meu só, o meu vício Oh, 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 oh Olha